O assassinato é a ponta mais terrível dessa sequência de violações. Então, a nossa vontade, a nossa forma de trabalho é ampliar esse debate dos direitos humanos. Acho que o grande desafio para consolidá-los é ampliar, e as pessoas entenderem que não é somente a coisa de bandido. Adriano, você está falando uma coisa importante, Alcimara, desculpa aqui me dirigir diretamente ao Adriano, é só chamar a atenção para uma coisa muito bacana que o Adriano está dizendo, que investimento em cultura, esporte, lazer, isso é também investimento em segurança pública. Quer dizer, segurança pública é muito mais do que apenas polícia, embora seja fundamental o investimento, o apoio à polícia, e tem muitos bons policiais que são verdadeiros heróis. Aliás, o Alcimara fez questão de tocar nisso agora há pouco, os policiais vítimas. Teve um protesto importante aí do Rio de Paz. Acabam, ficam louzando, esteve conosco aqui numa entrevista, depois a gente até divide contigo essa... Obrigado. Obrigado.